Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É que eu sou de virgem, não consigo evitar. Não queria ir. Açúcar ou adoçante? Amargo. Mas a gente já gravou quase metade da série. Eu sei como é que é. Novela de segunda a quinta no Rio Peça, de sexta a domingo em São Paulo. Não podia dar nada errado, né? O Bruno sempre foi responsável com o carro, eu sei. A gente ia pra Santomé, naquela estrada toda... O Bruno disse que você é de coração bom mesmo. Ah, eu e o Bruno separamos só por... Ah, deixa pra lá. Vocês se conheceram fazendo novela, né? Não, num teste de publicidade. E aí você não pegou. Ele não pegou. Mãe? Você tá bem? Essas malas no meio do caminho? Denise, essa aqui é a minha mãe, Virginia. Prazer. Eu já te conheço pessoalmente. Desculpe, de onde? Eu te vi no teatro. Medéia. Ah, e você gostou? Muito, muito tenso. É um papel que exige muito do nosso emocional. Eu ri. Você riu com Medéia? Sabe que papel eu pagaria pra te ver de novo? A mãe do Bambi. Eu riria. Você podia escrever roteiros de humor. Eu podia fazer qualquer coisa. Mas eu sou juíza. Ah, eu fiz uma juíza no cinema. Eu chupava um limão inteirinho antes de entrar em cena. A doutora é cível ou criminal? Não. Eu decreto falência de sociedades limitadas. Quando eu vejo que duas pessoas fracassaram em negócio, eu... Gente, um minutinho só. Eu acho que a produção tá aqui. A minha filha e o Bruno já estavam em união estável. Mesmo que ele acorde com a amnésia dos últimos meses, ele é igual todo homem casado. Não, querida. Todo homem casado tem amnésia total. A doutora vai ficar aqui exercendo a jurisdição? Eu exerço a jurisdição da minha casa mesmo. É essa. Aqui em frente. Uau! Vigilância 24 horas. Gente, o carro da produção já tá aqui na frente. Denise, são só duas semanas, tá? Se você precisar de qualquer coisa, você me liga. Você já tem um contato com o doutor Nogueira? É. Tá. Ele disse que quando o Bruno acordar, ele precisa ver o rosto de alguém que foi especial. Es...pecial. Boa viagem. Mãe. Merda! Seja simpática. Eu sou um chafariz de simpatia. Tchau, gente. Tchau. Como o Vesúvio. Tchau, gente. Tchau, gente.